Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de She-Megman Tensei 5 Vengeance para o episódio de número 77 Bem, vamos trocar uma ideia com o Tsukiyomi rapidão, antes de entregar a quest Tá, ele tá pra lá, mas tem bastante diálogo Você tem um olhar frio, cara? Valeu Eu acho Então este é um refúgio para recuperarmos essas forças durante esta marcha Que nostálgico, fico grato por essa lembrança do passado Ok Zunkun-shi Você é bonito, mas não selvagem o suficiente? Olhe bem pra mim e segue meu exemplo Aham Sure Suponho que reunir essas chaves para o Templo da Eternidade poderia ser visto como uma espécie de rito de passagem Reunir as chaves significa testar nossa convicção, confrontar todos os tipos de forças e ideologias opostas Se provarmos que temos a determinação para superar isso, provaremos que somos dignos de recriar o mundo Se você perder o rumo, olhe para esta convicção Nela você deve encontrar forças para seguir em frente Seus poderes na rubina aumentaram Mais dano A gente está no normal, mano, é para causar dano normal Este mundo já se encaminha para o precipício Cedo ou tarde será hora de fazer uma grande escolha Somente alguém com força de vontade poderá fazê-la Alguém que tenha encarado quem é de verdade E esteja pronto para moldar o mundo Ok, vamos lá então com o Saturno Mas Falaram que possivelmente vou ter que enfrentar o Saturno Esse humano poderoso que já foi um deus supremo É impossível para ver como ele vai reagir Esteja preparado Eita porra Todo o mundo Eita porra Eita porra Voltei com a máquina de lavar Tava dando uns pulos meio bizarro Mas bem Vamos lá Fazer um save aqui, desencargo e... Bem, e aí? O que ele falou dava pra saber, né? Achei que ele não ia falar nada, mas ele falou então, e aí? Alguma novidade em relação a Zeus? Você informou que derrotou Zeus? De fato, não sinto a presença petulante dele Excelente, agora comprometido sua recompensa Subtra de Fuego Ok, 84 Cara, eu vou precisar de bem pouco gospel, pra falar a verdade Então é mais Grimório que eu tenho que farmar Nada mal Que habilidade da hora Agiraine Bom, já está de bom tamanho E parece que Zeus ainda não tem interesse no trono Vou dizer que certa vez ele seria o trono a um deus provinciano chamado Baal Ha Enfim, graças a você minha ásia diminuiu Vou considerar este um resultado favorável por hora Devo dizer que você despertou meu interesse Não gostaria de se tornar meu filho? Você é uma criança tão obediente Sim, papai Isso ficou meio estranho Tome sua recompensa Você deveria aproveitar minha oferta? Pois raras vezes tal honra se apresenta Agora minha criança torna-se meu alimento Então você cederá o trono para mim E aí? Eu ia falar, ele não comeu os filhos dele? Não, ele comeu, né? Filho da puta Não no sentido Sweet Home Alabama Oh, sim Uh, true Cadê minha? Eu ia usar um IG, eu falei Por que não tem IG? Porque não é a Konohana Faz sentido Causa dano mesmo por enquanto Deu dano Trissagnon Tem passar, né? Trisspassar Bem, aqui Vamos deixar próximo, né? Porque... E aí? Press turn E Gia O Dain Sou poderoso Árvore Para dar aquele over Errou Uh, vai chamar uma gata Isso aí, né? Pilandra Tudo bem Eu estou plus dois Então, é Vai tomar um daninho Ah, então Pode ser que ele use físico Eu não acho que ele vai Mas pode ser Então Vamos aproveitar também E usar um Fire Dampener Ah, e troca! Uh, eu esqueci que só pode manter um Mara, ok Foi nice Ok, ele vai Tudo bem Nice Crítico Cale-se 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 Você me deixa louco A gente mantém o buff Dá um healzão Brabíssimo Ok, junta Magatsui aí, mano Whatever Ah, eu acho que ele vai de caneco Aqui, velho Falar true É para ele ir, pelo menos Aqui agora Ainda mais com o crítico O Dagda fazendo pose É muito, né, mano Essência de Saturno Ser derrotado pelo meu próprio filho Talvez tal destino Seja inevitável É por isso que é destino Conceito de destino é esse, né Bio-Saturno disponível Para desfusão Para desfusão, exato Ah, beleza Cara, agora só faltou uma chave, né Agora só faltou uma chave, né Ok Ah, cara O que que Saturno me dá Rasgue na rock Trissag e um pleroma de... É, é bom também, né Tem mais algum que dá isso Não tem? Quem que era? Aqui Mitras Mas dele era Ragnarok Só Bem, whatever Ah, enfrentamos então Saturno, Din e Zeus Cara, ele era nível mais alto Que os outros dois Que merda, hein Ah, cara Assim Tem mais nenhuma quest que spawnou De repente Não, né Tem alguns diálogos Mas diálogos meio foda-se Então Vamos lá Temos que enfrentar o Vishnu E depois do Vishnu A gente, né Tem que enfrentar um outro queridão aí Um ser também muito, muito legal Legal Legalzão ele Bacano, cara E eu, mas estou detectando a presença de um demônio poderoso Devemos nos preparar antes de prosseguir Ah, beleza Vamos nos preparar assim, ó Estou pronto Vishnu Mano, o maluco tá poderoso Tá potente Ué Por que, perdoe-me Que que cê fez What the fuck Balzebul Ou Zebul, na verdade É o seto dele, não é É É Elzebub Balzebul Bacano Bacano Vale E Tô Ué E É Eu quero deter Tiamat, eu quero recriar o mundo Eu quero respeitar, eu quero dizer Bem, Naomino, este é o chão do chão Mas não há nada de me enviar Eu vou te dar o seu poder Eu vou te dar o seu poder Mano, que da hora, cara Eu nem tive que perder tempo com aquele Merda do Vishnu Nice Você é fraco a fogo Que bom, porque eu tenho fogo Eu não tenho golpe de fogo Infelizmente, mas Faz parte Tudo bem, ele é nulo Não, ele é neutro Carga o dano Errou O otário Mano Musiquinha, tá nice Ok Holy, eu falei Quer ver geral morrer Mas não morreu, pelo menos Bem Não sei o quanto vai encher Mas É, não dá um fulão Eu devia ter usado de Gia Ok, nice É, cara Não sei, então você vai conseguir fazer muito estrago Não, velho Toando bem a true Pra tu Nice Ele perde tudo Ok, então foda-se Então acabou Acabou então, amigão Lamento informar Tá, mas não vai usar Mas não vai usar Esqueminha não, velho Ou será que vai? Ih, peraí Ok, não Mas deu uma gelada no final Mas deu uma gelada no final Mano Falei, vem cá Pai Muito bem Muito bem, talvez você seja mesmo capaz de realizar a transcendência Chave da austeridade Chave da austeridade Impírio Ou seja, você ganhou o direito de ascender aos céus Agora dentro do Templo da Eternidade Onde fica a entrada do Impírio As três chaves Concluída Sense Ok Vasuki Mas então O que que é isso? Tal deseja conversar Hum Eu não sei o que que é isso Vamos salvar antes Salvar não, né Curar antes A gente salva bem na frente desse negócio A gente vê o que que é Que não era mais pra ter quest, né Eu não sei o que que é isso Não lembro, pelo menos, né Se eu já vi em algum momento Mas vamos dar uma olhada Aumentar as misteriosas parece conectado a outro espaço Sente a presença de um demônio poderoso É o... É o... Coiso É o filho da puta do... Ah, esqueci o nome dele É o Super Boss Ah, cara Meio que Tudo bem, né Porque não tem mais muito que a gente possa fazer A gente pode só meter o pé, né Tem um diálogo ali Vamos dar uma olhada Uma olhada no diálogo Daí a gente vai Pra Entrada principal A gente pode tentar fazer ele Ok, vocês estão dizendo que o Lord Vassuk foi morto? Você derrotou o Belzebrew? Agradeço por ter vingado o Lord Vassuk Ok É, ok Cara Vai, vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Eu vou conseguir 99% de certeza não Mas Vamos tentar Porque no No anterior A gente Tipo, até o 99 A gente conseguiu Se eu não me engano A gente fez o True Ending Eu não sei se esse aqui tem Para requisito Para True Ending Mas Vamos descobrir Há uma entrada misteriosa Que parece conectada a outro espaço Você sente a presença O demônio poderoso Logo adiante Vai entrar? Sim Pelo menos a gente consegue Algumas informações Já, né Mas aí está ele Shiva Lembrei o nome dele agora Eu não estava lembrando, velho Eu sou Shiva O benevolente deus da destruição Você é o tal do Narubino Eu estava me perguntando Quem poderia ser O que faz aqui? Por acaso não deseja o trono? Enfim Não importa Isso não importa O mundo está destruído Com o restante Será destruído Com o restante do universo De qualquer maneira Ouça minhas palavras Narubino Você abriga Você briga pelo trono Pelo direito de reinar No entanto Aqueles que criam o mundo Com sua própria consciência Trarão apenas corrupção O mundo não deve ser criado Por uma entidade específica São entidades Que devem ser criadas Pelo mundo Brahma O deus criador Deixará o universo Em sua forma original E com isso Com esse intuito Eu, Shiva Iniciarei a destruição Em nome da criação Assim o farei Com a minha arte secreta Rudra Astra Não tenho mais nada A dizer Pode partir Então Shiva Pretende destruir Este mundo mesmo Minha sugestão Seria eliminar Shiva Mas detectei um volume De Magatsuki Jamais vi em um demônio O jovem Está preparado para lutar? Universo sem perigo Ousam desafiar? Nessio Poderia ter saído Daqui Com sua vida Pois bem Terminarei os preparativos E tenho Magatsuki Para Rudra Terminei Agora é o banquete Venha Mostre-me sua Katakali de batalha Mostrar para você Minha serpente de batalha Vamos lá então 96 É A gente não tem chance Contra ele Tipo De longe A gente não tem chance Contra ele A gente está muito Under level Mais de 10 níveis Olha isso Ele tem muito HP Holy Vamos ver o dano Tandava Tá ele é azul Ele é fraco a buff Tem que lembrar disso Beleza então 92 92 É não A gente não tem chance De fazer essa luta Só aceita Que dói menos Olha isso Olha isso Cara O maluco não perde vida É beleza Não tem muito O que fazer O que fazer Fazer o Baryon É Fogna acertou Sol na Robino Ainda É GG Ok É A gente vai ter que Fazer o Grain Gimitama Se a gente quiser Enfrentar ele E o Demifind Mas tudo bem Tá suave Cara Feito isso Pode É Pode só ir Pro Impírio Chegar até Meio que O limite Maiabashi Vamos falar Com a Tal Que ela quer trocar Uma ideia Você tem um olhar Profundo Inabalável E ainda mais penetrante Do que o de qualquer Demônio do submundo Valeu Cá está ela Você não precisa Suportar esse fato Sozinho Você tem um poder Com Deus Para guiar você Ela sempre fala A mesma coisa Tristeza Freikugle Minha filha Freikugle Porra Medusa Cleópatria Desculpa Seu horário é especial Muito diferente Dos horários maliciosos Daqueles homens nojentos Como se avariasse Meu valor Com a Mariada Seus olhos São tão frios Me deixam tensa Ok Ou você Quer falar comigo Parece que já temos As três chaves Todos os demônios Encarregados De protegê-las Eram adversários Formidáveis Mas você Triunfou Mesmo assim Creio que será capaz De abrir o caminho Para um futuro ideal Sim Tenho certeza disso Quando esse momento Chegar Juro que apoiarei Você no lugar Do meu irmão Bravo Quando Quanto do meu mito Você conhece Bem Não importa Esqueça tudo Que ouviu A meu respeito Esses mitos Merecem Ficar nas eras Em que morreram Neste mundo Eu forjarei Um novo mito Bravo Bravo Então Mano Aqui Tem nenhum Mimã Aqui Perdidinho Então Aqui tudo indica Não Aqui em cima Será Parece ter Também não É uma quest Aqui né Duas quests Aqui Tem um corpo É de você Que o demônio Amanozaco Tanto gosta Tanto gosta Correto Sendo assim Tem um pedido Há uma grande Torre de rádio Em Shiba Chamada Torre de Tóquio Lá você Encontrará Meu companheiro Peço que fale com ele Que ele nos ajude Alcançar Nosso objetivo Final Líder Predestinado Perfeito Como eu disse Você encontrará Meu companheiro Na torre de Tóquio Em Shiba Peço humildemente Que fale com ele Eu ajude Ok Temos uma quest Ali então De volta Em Shiba Não tem nada Melziak Ai vai tá lá embaixo Afinal você veio Sage Eu sou o Arauto Melkidzak Eu estava à sua espera Em respeito A sua reputação Tenho um favor A pedir Quero que me ajude A libertar O serafim Miguel O senhor Miguel Foi selado Durante o Armageddon E agora Sua voz Mal pode ser ouvida A mestre Abidiel Está fazendo o que pode Para cuidar dos deveres Do serafim Mas ela claramente Não está à altura Da tarefa Bravo Peço Por isso Peço que liberte O senhor Miguel A todo custo E reúna as forças Da Betel Serei sincero Você é um peão Dos meus planos E eu sei que Muitos dos meus irmãos O veem como inimigo Mesmo a simples Do seu poder Isto é O poder capaz De derrotar Um serafim Que age de me ajudar Ah vai ajudar Então pode ficar com isso Anel de anjo Se imbuir este anel Com o poder dos serafins Uriel, Rafael e Gabriel Ele será a chave Para desfazer o selo Os três serafins Foram mortos Por um demônio poderoso E sua magácia Foi dispersa Você precisa absorvê-la Para revivê-los Não pode ser tão simples Você tem mesmo razão Mesmo que os serafins Sejam ressuscitados Eles servirão a Baal Antes do criador Assumir o trono celeste Os serafins serviam a Baal Como deuses de outra região Suas lendas foram reescritas Pelo uso daquela divindade Mais antiga Sendo assim Os três certamente Se recusarão a cooperar O confronto é inevitável É por isso que peço Que para derrotar Os três serafins Não podemos voltar Nossas armas Contra nossos irmãos Pegue este anel E vá para Asakusa Vamos começar os preparativos Vou começar os preparativos Ok Beleza Tipo D Tipo D Ok Aqui a gente pode subir Suavaço Então ali tem O TP Mas vai ser Não, ali é para a gente subir Na verdade Vamos deixar isso aí para depois Porque eu não sei Se loca depois da gente entrar Essas quests Mas é cara Falta bem pouco Vamos ver o que que Não era o que eu queria ir Vamos aproveitar Vender e comprar as coisas Mas vamos ver o que O que a essência dá para a gente Cara Demorou para o cérebro funcionar agora Beleza Beleza Mundo das sombras Tipo D Tipo D Porque Eqiume Espera aí Eqiume Celestial SMT 5 Vengeance Eqiume Heaven eqiume Heaven eqiume Mag Build É Então eu quero saber Se é mágico o dano Eqiume Você provavelmente Quero que o alamide Peleromas Ou maybe Maga Dolan For a AoE There's the usual Good passives Like Enduring Sob Bessel Mask Or Peldraing Fist But others Blah 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 There are two requirements For this build Beelzebub Because his innate Make debilitate Minus 2 Stats Instead of Minus 1 Teressanche Take care of that Not to use Mentioned race As his allies Either Sandal Or Lamu Make alamide Magic Crit Outside Amagatug Crit Interessante Também As for the buffer Is of the Saquia Because Idun race Conflicts With Beelzebub So MC Loadout Heavenly Kill me Megadolan Almai Peleroma Haya Almai Peleroma Critical Zealot Bloody Ghee Murderous Glee Enduring Soul Cara Interessante Velho Interessantíssimo Dá pra gente Fazer uma Build Isso aqui Full Foders Todos os elementos É que eu não vou Ter press turn Né Com o Nahobino Mas pode ser algo Pra embuildar Aí né Não sei Vamos ver Pensar né Tem mais? Ah é A gente pegou A essência Do Cadê? Ué Passei Não Pera Ah era o Oyamatsumi Né Ué Bem Vamos ver isso Até a gente chegar Um pouco mais lá em cima Tá aqui Já patei tudo Suave Bem Odin A gente pode A gente pode fazer Odin Falta Aliás Thor E aí Óbvio Vasuki Ok Falta muita coisa Pra ele também não Não dá pra ver Nem os golpes Que merda Tudo bem Cara Interessante Interessante Mas bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixe aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra eu poder estar aí Mirando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força Pra mim E estar recebendo as atualizações Da sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí Então galera Valeu Falou Fui Tchau